Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hiper, hiper É pichu na prefeitura, é bala na viatura, grita hiper, hiper E vem uou, uou E quem não fizer barulho vai pra casa do caralho, hein, uou Então deixa que eu já faço esse improviso Esse mano é muito fraco e vai tomar um tiro, tá ligado? No sentido rima, porque você é fraco Sua arte não é tipo obra-prima, sua camisa tá frente Só que você se rende, por isso eu te mostro, cê não é suficiente Cê sabe, esse é meu improviso Sua camisa é frente, mas cê perde, pois não trouxe seus amigos Então é isso mesmo que a Naya fala Cê tá ligado, meu parceiro, você vai tomar rajada Porque eu mostro no ataque que não adianta Você vai perder no primeiro e segundo round Não vai ter terceiro, eu nunca aborto a missão Eu sempre tô tranquila fazendo improvisação E no quesito rima eu sei que eu tô preparada Freestyle de proviso no trampo com decorada Apenas o que eu quero e o que eu sinto no momento Se eu sinto que é um flow diferente e um sentimento Eu faço o que eu quiser, cê sabe, só atura Esse é o meu momento e eu que dito a minha postura E aí, e aí, e aí, e aí, da hora E aí, e aí, e aí, vai morrer, vai morrer, vai morrer Yeah, aham, aham, yeah, yeah Free solo em três, dois, um É, eu entendi que cê falou até de amigos Mas eu sou diferente e eu provo sou freestyleiro Na vida eu aprendi uma coisa Que na verdade são poucos amigos e muito dinheiro Será que você consegue me entender? Tô investindo Mas sou mais diferente e eu não prefiro os Crips É porque hoje você é infeliz É porque eu sou amigo Mas eu sou amigo das grifes Será que você consegue entender, idiota? Eu provo que hoje o rap já fecha a porta Até porque eu sou poliglota Eu tenho um V de vilone porque eu sou vilão da sua história Você tá entendendo, Naya? Hoje você apanha Porque contra mim você prova que você não ganha Você faz o que quiser na improvisação Entrando na minha frente e você quer estar em um caixão Eu sou mais diferente e eu sou freestyleiro Eu mostro que independente de primeiro ou terceiro Cê sabe que não tem argumento Não dependo de um round porque eu não perco pro tempo Aí! Uou! 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 E cada pessoa que é presente da cultura é porta-voz VH é quem? Cada pessoa que é presente da cultura é porta-voz VH é quem? VH é quem? Uou! 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 Uou Eu tô te mostrando, minha rima é igual de atleta Eu sou mais diferente nessa fita Tem medo de direção, por isso que você é maxofobia Eu acho que você não consegue me entender E depois da batalha eu vou provar que você é clichê Até porque eu faço improvisado Limão no seu brinco, eu percebi O gosto da derrota é amargo Eu sou mais diferente nessas ideias Gosto de mel, mas pra eu subir eu tive que sair da colmeia Eu sou mais diferente, é muita treta Eu subo minha família, igual fiz como Richard e Abelha Eu uso as referências que eu tenho na cidade Eu mostro que eu sou um cara de verdade Porque você é o MC de Araque Fez o primeiro round sem nada, eu esperava ter um ataque Mas tudo que vai Menos eu, porque eu sou difícil Vai morrer! Vai morrer! Nossa, mano, você tá muito equivocado Agora eu vou ter que deixar o meu legado Você tá entendendo improvisado? Na verdade você vai tomar parado Sabe por quê? Falou do limão que é amargo Eu acho que você é insuficiente, meu chegado Sabe por quê? Você não manda improvisado, não é amargo É que azedou pra o seu lado Porque você vai perder Limão não é amargo Limão é azedo, você tá equivocado Mas tá tudo bem, reclamou do meu ataque Você não respondeu, então você vai tomar um baque Mano, por que você quer falar do brinco? Você tá entendendo que agora eu te atiro? Você tá ligado? Não tem estilo Falou até de amigo e de dinheiro Mas sorrindo Você sabe que é desse jeito e ele fica puto Não confio em amigo Giro falso, eu não me iludo É desse jeito que eu vou falando Eu só sei do que eu tô plantando E do que eu vou improvisando E não, eu não tô errada na direção Eu sei que eu tô certa Eu não ando na contramão Sabe por quê? Agora eu vou improvisar Minha direção é o rap Onde eu posso chegar E não é você que dita Aonde que eu vou? Eu vou até o topo Rimando com amor Só que tem uma coisa Na verdade Não adianta você chegar no topo E perder sua humildade Bora que bora que bora que bora Que bora É uai Quem começou foi a minha esquerda Naya Quem achou que ela levou a melhor família? Mão pra cima e barulho A minha direita PH21 respondeu Quem achou que ele levou a melhor? Mão pra cima e barulho Naya PH21 É isso aí Naya próxima fase Família Doze balas Brrrr